Olá pessoal, é muito bom estar aqui com vocês, eu sou José Luiz do canal Cultivando Pitais na Varanda e vamos apresentar a importância do adubo de esterco bovino para o desenvolvimento das pitaias, especialmente quando os cultivados invasam. Aproveite e antes de começar o vídeo faça sua inscrição no canal e se tu gostar curta o vídeo, compartilhe e comente. O adubo de esterco bovino já é utilizado há muitos anos na agricultura e o uso do adubo curtido possui seguintes benefícios. É rico em nutrientes essenciais como nitrogênio, fósforo e potássio. Melhora a estrutura do solo, aumentando a retenção de água e aeração. Promove a atividade microbiana benéfica, essencial para a saúde das plantas. Além desses benefícios que eu acabei de mencionar, há também o impacto no crescimento das plantas, o estímulo no desenvolvimento das raízes, o aumento da resistência a pragas e doenças, e a melhora da produtividade e qualidade dos frutos. Para conseguirmos ter os benefícios citados, devemos salientar que é essencial o uso correto do esterco bovino em pitaias cultivados em vasos. O principal é a escolha do esterco. Sempre dar preferência para o esterco de origem conhecida e livre de contaminantes. A importância de utilizar esterco bem curtido para evitar problemas como excesso de salinidade. É muito importante também observar a quantidade ideal de esterco para diferentes tamanhos de vasos. Em vasos pequenos, até 10 litros, temos que colocar aproximadamente entre 200 e 300 gramas de esterco curtido. Para vasos médios, entre 10 e 20 litros, de 500 a 700 gramas. Para vasos grandes, com mais de 20 litros, entre 1 e 2 kg de esterco. A mistura do esterco com o substrato na proporção é uma parte de esterco para quatro partes de substrato. Vamos passar aqui para vocês um passo a passo de como curtir o esterco. Materiais necessários. Esterco fresco, lona ou plástico para cobertura em um local bem ventilado. Processo de cura. Espalhar o esterco em camadas finas em um local ventilado, cobrir com lona ou plástico para acelerar a decomposição. Revolver o esterco a cada duas semanas para garantir a eração e uma decomposição uniforme. O tempo de cura é de aproximadamente entre dois e três meses. Mas o ideal é já comprar ele pronto e garantir que ele já teve a cura. Porque se ele não for um esterco curado, não vai fazer bem para suas plantas. Conforme mencionado anteriormente, podemos misturar o esterco ao substrato. O substrato recomendado é uma mistura de terra vegetal, areia grossa e o composto orgânico. A proporção é uma parte de esterco para quatro partes de substrato. Misturar bem todos os componentes até obter uma mistura homogênea. É importante saber que não é para colocar o esterco assim a qualquer tempo, existe tempos mínimos e máximos para colocar o esterco. A frequência de aplicação pode ser anual para plantas bem estabelecidas e em vasos grandes. Pode ser semestral, esse semestral é recomendado para a maioria dos cultivos garantir nutrientes contínuos. E trimestral, para vasos pequenos ou plantas em fase de crescimento intenso. O uso de esterco bovino como adubo pode causar alguns problemas. Eu vou aqui passar para vocês alguns problemas e também vou dar as soluções. O primeiro problema é o excesso de salinidade. Sintomas, folhas amarelas e crescimento reduzido. Usar um esterco bem curtido e se não tiver jeito, lavar o solo com água abundante. Outro problema são os odores. A causa é o uso de esterco fresco. A solução, para você garantir que o esterco esteja bem curtido antes do uso. Outro problema é a atração de insetos ou pragas. A causa é o uso de esterco fresco. A solução, sempre usar esterco curtido e procurar manter a área de cultivo limpa. A adubar as plantas com esterco faz tão bem que vou fazer aqui uma comparação entre planta adubada com esterco bovino e planta que não usa. As plantas adubadas com esterco bovino tem um crescimento vigoroso, maior produtividade e qualidade dos frutos e melhor resistência a pragas e doenças. E as que não usam esterco, o crescimento é mais lento, frutos são menores e de menor qualidade. E maior sensibilidade a problemas fitossanitários. Em suma, podemos afirmar que é importante o uso de esterco bovino curtido no cultivo de pitais em vasos. Este adubo orgânico contribui para práticas agrícolas mais saudáveis e sustentáveis, considerando alguns tópicos importantes, como a nutrição completa, é rica em nutrientes essenciais como nitrogênio, fósforo e potássio, e fundamentais para o crescimento saudável das plantas. Também tem a melhora na estrutura do solo, pois aumenta a retenção de água e aeração, promovendo um ambiente mais saudável para as raízes. E também tem a atividade microbiana, que estimula a atividade benéfica dos micróbios, essencial para a decomposição da matéria orgânica e a disponibilização de nutrientes. A promoção do crescimento das raízes permite que a planta absorva nutrientes de maneira mais eficiente. Também o fato de resistência a pragas e doenças, pois as plantas adubadas com esterco curtido tendem a ser mais resistentes a pragas e doenças, devido ao fortalecimento geral da planta. E a qualidade dos frutos, a melhora da produtividade e a qualidade dos frutos resultando em pitais maiores, mais doces e de melhor aparência. Podemos acrescentar também dois fatores importantes, a sustentabilidade, pois o uso orgânico contribui para práticas agrícolas sustentáveis, reduzindo a dependência de fertilizantes químicos. E a economia, pois o esterco bovino é um adubo acessível e muitas vezes disponível localmente, oferecendo uma opção econômica para agricultores e jardineiros. Para facilitar o entendimento, eu vou deixar aqui uma tabela que tem uma comparação entre adubo de esterco de boi e adubos sintéticos. É necessário também mostrar as vantagens do uso de adubo bovino em relação aos adubos sintéticos. Os adubos sintéticos exigem processos de fabricação que consomem muita energia e recursos, contrários à sustentabilidade ambiental. Eles também podem deteriorar a estrutura do solo ao longo tempo, devido à falta de matéria orgânica. também podem reduzir a atividade microbiana. Os adubos sintéticos têm liberação rápida de nutrientes, o que pode levar à lixiviação e perda de nutrientes. Um problema comum associado ao excesso de adubos sintéticos é o aumento do risco de poluição por nitrados e fosfados em corpos de água. Aproveito a oportunidade para dar uma palinha para o próximo vídeo. Vamos falar sobre adubo de esterco de galinha, também essencial e sustentável. Peço que me sigam nas redes sociais e agradeço a todos que assistiram este vídeo. Caso tenham gostado deixe seu like, comente, compartilhe e quem não é inscrito faça a inscrição no canal. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.